Francisco Santos, 71, classe 48, o idealizador deste evento que eu considero o evento mais importante que aconteceu neste ano, nesse segmento, pela sensibilidade de identificar esse momento que o mundo vive. E a história da longevidade, brilhante a tua feira. A longevidade vai ser o mega trend do nosso século. Seguramente, já vem sendo tratada assim na Europa, nos Estados Unidos e seguramente a partir de agora, com todo esse barulho positivo que a gente está fazendo aqui em São Paulo, passa a ser notada também pela nossa sociedade e pela economia, procurando desenvolver produtos, serviços e equipamentos para quem tem mais de 50, mais de 60 e por que não mais de 90? Por exemplo, a Laura Cardoso acaba de nos deixar aqui, tem 92, 93 anos. E eu vejo aqui a minha querida Patrícia Piso de Franca, que tem 89 anos, ativíssima lá com um programa de rádio todos os dias na rádio local. Eu parabenizo pela tua perseverança, pela sensibilidade e pela dedicação, porque o seu evento foi brilhante. A gente procurou cobrir as contas mais importantes e acho que isto se perpetuará. É, ainda estamos num momento de convencimento do mercado, da importância desse segmento. Eu tenho dito, Cacá, e insistido que nós, os longevos, não somos mais um nicho de mercado. Nós somos o mercado. O principal mercado de consumo do Brasil e no planeta inteiro são as pessoas com mais de 50 anos. O longevo é uma pessoa ativa, participativa e quer contribuir com a sociedade, com a economia, com os governos, para que todos possam ter uma vida mais saudável e viver melhor. Até os 100, por que não? Obrigado, Francisco. Mais sucesso por você. Bom ter vocês aqui. Vamos lá. Até já. Tchau. 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 Obrigado.